Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos falando diretamente de Altos, Piauí, região nordeste do Brasil. Esse vídeo está sendo gravado nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Temperatura amena nesse momento, mas a temperatura nacional está bem elevada, especialmente em Brasília, por conta de mais um escândalo. Obrigado pela audiência e vamos ao nosso conteúdo de hoje. No escândalo envolvendo Alexandre de Moraes e seus auxiliares diretos, a ideia que se tem é de que o perito Eduardo Tagaferro tenha sido pressionado pelo juiz e assessor do ministro Ayrton Vieira a modificar um laudo pericial. Não apenas uma investigação extra-oficial. O desembargador aposentado Sebastião Coelho defende a prisão de Alexandre de Moraes pela prática de crime contra a estabilidade política e jurídica do país. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo, a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista, mais especificamente dois jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para o 8 de janeiro. Vocês lembram, que eu já denunciei aqui em vídeo, que ele confessou ter conversado com o presidente da república e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Mensagens vazadas, auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles conversam entre si e tudo indica que houve determinações de Moraes para perseguir os comentaristas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A perseguição atinge o próprio ex-presidente da república. Um escândalo sem precedentes na história da alta cúpula do poder judiciário do Brasil. Viu, eu acho que não, viu. É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele se esmou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo pra ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa. É por isso que eu perguntei pra você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial pra isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar. É evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta. Ele se esmou, entendeu? Quando ele se esmou, olha, é uma tragédia. E podem ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, se ele puder quebrar o galo aí e alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Esperar punição seria demais. Mas nunca um elemento com tanto poder pagou por qualquer irregularidade cometida aqui no Brasil. Ainda mais quando não se admite. Ainda mais quando as leis burlam a realidade. Quando a vontade pessoal de um poderoso atravessa o caminho da lei. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a presidência do Senado não pode continuar fazendo ouvidos de mercador. Ele defendeu uma ampla investigação e a punição eficaz dos implicados. Isso aqui é um atentado à democracia, caso se confirme. E é muito interessante o relato que eles falam das ordens de Alexandre de Moraes. São mais de seis gigabytes de mensagem, presidente. Presidente, se isso aqui for confirmado, é uma prova de uma interferência direta do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral dando ordens para prejudicar um candidato, desequilibrando a disputa presidencial. Algo que nós já suspeitávamos. Mas se confirmando, isso aqui é a prova de que houve essa interferência pessoal direta criminosa. Importante ressaltar, a investigação está sendo conduzida pelo jornalista Glyn Grimwald e foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Quando atacou Sérgio Moro com áudios supostamente vazados, ele foi protegido por integrantes do Supremo alguns anos atrás. Como agora expõe um membro do poder, vamos ver como se comportam suas excelências. O gabinete do ministro, em resposta, afirma que não reconhece irregularidades nos processos mencionados. Diz ainda que todos os procedimentos foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República. Vamos aguardar o comportamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Tony Rodrigues, Além da Notícia.